Fala galera, lindas do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, desde que estou aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu estou sempre respondendo os comentários de vocês, e hoje galera, estou aqui com o YouTube linda, maravilhosa, pra realizar o sonho dela. Sim, de ser mãe. É verdade, desde o dia que a gente se conheceu, ela me fala isso. Então hoje... Eu sempre falo, tem o meu nome, vixi... Ela é muito sonhadora de ser mãe. Nossa gente, não deve ser tudo. Hoje iremos fazer um vídeo, grávidas por um dia. Eu acho que vai ser demais, porque grávida tem desejo, homem realiza todos os desejos da mulher grávida. E outra pra baixar com a barriga, deve ser diferente, pra dormir. Então, muitas coisas. Então antes, né, a gente está aqui, de boa, de barrigotes, normal, e aí a gente vai junto com vocês, preparar essa barriga de grávida, toda a grávida que ela. Eu nem sei como é, a Carol tá preparada, sabe? Vamos colocar uma almofada e uma jaqueta, eu acho assim, que amarra, algum cinto, alguma coisa assim. Pra ficar pra frente. É, pra ficar com o barrigão aqui e... Esqueci o que eu ia falar. Acontece, né? É, o barrigão, enfim. O barrigão. Eu acho que vamos pegar as almofadas lá embaixo, a gente já começa este vídeo já. Vamos escolher a nossa barriga. Gravidíssimas. É, vamos escolher a cor da nossa barriga. Basicamente, é isso. Então galera, é o seguinte, aqui embaixo, na sala, tem várias almofadas. Eu acho que é assim, ó, se a gente colocar essas almofadas, né, já dá um... A minha é rosa. Já dá um barrigão. Eu acho, ó, olha, ó. Será que a minha manda é minha? Será que a minha é minha? Ou não, né, porque meninos usam rosas. Sim. E meninas usam rosas. Mas em revelação de bebê aí não. É, exato. Pra gente ficar, né, dar a surpresa. Exato. Olha, será que a gente teve uma premonição? Será? Imagina, quando a gente foi mais além de ver esse vídeo. A gente vê esse vídeo e uma tá com um menino e outra tá com uma menina? Imagina. É que eu posso ter gêmeo, né? Mas eu acho que... Eu acho que é do João, no caso. Mas enfim, vamos pegar algumas almofadas aqui. Tá, eu tenho que pegar meu junto. É, acho que dá pra pegar mais de uma pra ficar com o barrigão de verdade. Acho que duas. E aí a gente vai lá em cima. Então vamos. Com os nossos barrigones, nossos barrigones, barrigão, 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 barrigão. Eu espero que sim. Já vai ser um teste. Já vai ser um teste. A gente já vai testar os nossos namorados pra ver se eles realmente serão bons pais. Então é o seguinte, uma coisa que eu pensei e tava falando pra Vi, peguei essas camisetas, que elas são bem grandonas. Aí a gente fica com shorts. E aí pega o moletom, coloca a almofada e amarra o moletom pra segurar a almofada. Eu acho que vai dar super certo. Vamos... Eu vou deixar a câmera aqui e a gente vai tentando. Achamos um local pra colocar. Isso. Então o que eu pensei? Fica com a sua rosa aí. Aqui, duas, né? Gente, eu acho que é pra ter um menino mesmo. Eu peguei duas azuis sem querer. Para os gênios. É verdade. E aí, ó, coloca aqui o moletom e amarra aqui atrás. Nossa, não será? Tô sentindo até pesada essa barriga, gente. Meu Deus. Ó. Aqui, ó. Gente. Vira ela. Não tô dando certo. Eu vou, não quero passar a barriga. Fica um pouco mais difícil. E ela querendo pôr a barriga em mim com a barriga. Aqui. Tá. Entendi. E aí amarra atrás. E aí depois você faz a barriga no formato que você quiser. No caso. E quebra no formato de seis meses. E a gente tá com oito já, isso aqui. A minha tá... É gêmeos mesmo. Porque é Jesus, né? E aí... Ele barrigão. E aí agora a gente põe a camisa por cima. Dois mil anos depois. Tcharam! Olha elas. Eu não sei bem se eu tô de Papai Noel ou se eu tô de graça. É, eu acho que ela tá de gêmeos. Gente, olha o tamanho da minha barrigaota. Eu tô falando como se o meu estivesse super pequeno. Aham. Amiga, mas o teu eu acho que é tipo... Uns... Não. Acho que uns sete meses. Não. O meu tipo vai nascer hoje? Não, o meu não vai nascer também. É que o seu meu são gêmeos. Exato. Ah, eu tô dando para a sua amiga. Você tá? Ai, amiga, eu tô batendo rápido. Tá batendo forte, amiga. Eu tô batendo forte. Que lindo! Ai, gente. Bom, mas eu queria dizer uma coisa. Queria dizer que eu já tô com dor nas costas. Eu acho que é psicológico, porque eu já quero fazer xixi. Eu lembro que é psicológico. Já tô morrendo de dor nas costas. E tô com muito desejo de pizza. Eu concordo, você quer doce de fogada. Nossa, doce? Doce. Toda vida. Moranguinho. Eu quero muito... Bom, é esse o momento... Dos namorados. Dos namorados vão entrar, que a gente não vai comprar pizza com esse barrigão, né? É. Não, a gente é independente, mas eles não vai fazendo nada. Eu acho ótimo. E eles não vai fazendo nada. Vamos lá, de baidones. Vamos lá, de baidones. Onde que eles estão, hein? Amor, vai nascer. Vem ver. Oi, tudo bom? Eu queria que vocês estão assim. Eu não imagino que nós tivéssemos com ele. Porque hoje a gente é gravidíssimas. Olha o tamanho dessa barriga que tem que ir. Pega, amor. É o coraçãozinho. Bebê, ué? Sente o coraçãozinho. O que que tem aqui? Tá doido? Chutou? Bebê. Ele chutou. Tinha uma contração. Meu Deus do céu. Amiga, então deixa na minha barriga. Papaião, papai cuida. A minha tá meio torta. Vamos achar o meu pai, o pai do meu filho, que a gente tá com desejo. Ah, pronto. Vem, pode ver. Pode ver, pode ver, pode ver, pode ver. Quero nem saber. Tá calor hoje, hein? Oi. Vem, eu sabia que você gostava de doce, mas você não tinha comido tanto assim, né? Pedindo nosso neném. Você tá grávida, vida? Tô, ó, meu neném. Mas é o quê? A grávida de... São gêmeos. É quadrinha grávida de talbaté? São gêmeos. Mas se pode essas duas aqui. Tá com o neném até na teta, vida. Você não gira assim, a gente vai descear. Eu tô com hormônios a flor da pele, não me irrita. Nossa. Ela vai nascer já. Olha essa outra aqui, a outra tia aqui. Vida. Dá uns brinquedinhos pra ele, que são gêmeos também. Gente, eu e a Vi estamos com um desejo de pizza. Então, se virem. Então calma, então vamos pensar por pedaços. É, cada um tem um. A Carol come um, geralmente. Não, mas e os perfis? Cada um aqui come um dos filhos. Calma, cinco pra Carol. Só vi um sete. Compram umas duas pizzas. Comprem pizza que nós estamos com desejo, nós vamos ficar aguardando ali, se hidratando, bem lindas e maravilhosas. Gente, ou no mínimo do mínimo, ou é quatro filhos, ou o neném vai nascer com... Vida, mas você não tá sendo nem um pouco romântico com a minha gravidez. Ou o neném vai nascer com... Não tá sensível na gravidez. Ou o neném vai nascer com... Eu não vou ter filho contigo. Por quê? Por quê? Porque você... Olha ali. Olha a diferença. Vida, eu não sei onde pegar, sabe? Ele dá um pouco perdido. É, tô me adaptando. Será que o meu filho vai nascer com mais de 70? Imagina. Porque ele é grande, ó. Olha o tamanho. É que são dois, João. Eu acho que vai nascer com dois anos já. São gêmeos, vida. Não é sua família toda de gêmeos. E é dois meninos, conta pra ele. Com certeza, são gêmeos. Misericórdia. São dois meninos. São dois meninos. Porque eles são dois azuis, ó. Ah, entendi. Ah, você já vira o sexo do bebê já? Já. O meu é o rosa e o verde. O verde pode ser mulher e homem, né? É. Vocês são rápidas. Ah, agora eu entendi. A gente já viu tudo. Tecnologia avançada essa, né? É. No dia que vem a vida. Eu fui no escritório, vou entrar grávida já nascendo. Ah, sim. Já nascendo. O Bruno falou, vou no banheiro mijar. Voltou, pai. Batei palco já. Eu tô comendo as costas até a porta aqui, ó. Não, a gente tá com dor. Vai, vai, vai. Não, mostra as coriose dela. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Mostra as coriose dela. Gravidez. Olha isso aqui. Onde que é isso? Tá nascendo. Eu acho que tem um filho atrás também, mas deixa. Vai, vai, vai. Vão, se virem pra buscar pizza pra gente que a gente tá com vontade. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Carol queria pizza doce, né? Só que eu esqueci que ela queria doce. Aí eles vieram me perguntar que pizza que a gente queria. Eu falei salgada. E falei os sabores, né? Que a gente gosta. Só que eu esqueci que ela queria doce. É porque eu tô com tanta fome de almoço que eu quero salgada agora. Porque gravidez é assim, né? Você é mudo. Eu queria doce, agora eu quero salgada. E daí? Não é? Só que eu esqueci que ela queria doce. Já pediu, já chegou. E agora que eu não tô aqui. Agora que eu senti aquele cheirinho de salgado, eu falei, gente, ela queria doce. Ela vai me matar. Ela vai me matar. Vamos sentar aqui. Gente, é ruim até de sentar, ó. Ai, meu filho, arrastou aqui. Arrastou, mas... Sentar é aguardar. Que delícia. A gente vai comprar pizza pra gente. Nossa, é ruim, né? Amiga, tem que perguntar uma coisa. O quê? Você queria do pizza doce, né? Sim. Eles vieram me perguntar o sabor que a gente queria. Eu falei salgada porque eu esqueci que ela é doce. Eu não acredito. Eu não quero gravar, mas já mudou de vontade, não mudou? Não. Queria doce. A gente fala mais tarde, então. Porque a gente vai gravar o vídeo de melhor pizza, pior pizza, a gente faz de Nutella. Tá bom. Um spoiler aí do próximo vídeo, hein? Eu tento me livrar da barra, né? Que eu caguei, que eu fiz tudo errado. Tô tentando me livrar e vou chorar, Ju. Grávida chora bastante, eu acho que é isso. Gente, eu adoro tudo, barriga. Chegaram. Espero que vocês fiquem muito satisfeitas. Ai, gente, ó. Tá bonita, hein? Achei chique. Olha com garfo. De acordo com o que a Vitória pediu, se é isso que vocês querem fazer. E também faquinhas. Achei chique. Achei tudo. Eu quero água. Obrigada, meu amor. Não tô satisfeita. Eu quero água. Eu quero água. Estranho, né? Eu quero coca. Vocês estarem grávidas e não estão sentindo vontade de comer, sei lá, pizza com xixi de pasta. Não. Não precisa ser um desejo assim. Manga é boa de bebida. Pode ser um desejo de boas. Eu acho um clássico das grávidas. Falta até o ar ser grávida. Parece que aí, tá grávida, eu tô no lavando mesmo, por causa que o perigo, a minha chufa, a minha vela tá grávida. Na hora de respirar assim, ó, tô sentindo que tá maior. Eu acho que é porque tá apertando nossa barriga. É porque tá apertando nossa barriga. Mas tá gostoso? Nossa, mano, ser grávida, avisar o sofrimento deve ser muito bom, porque vocês podem ser mimadas e tipo, não tem desculpa, o cara tem que fazer. Tem que fazer, óbvio. Imagina o filho nascer com cara de pizza. Nunca grava um dia, não. Vou fazer, nunca grava. Eu nem... Vinte e quatro horas grava. Justo. Gente, eu estou com barriga de bosta. Gente, descansamos, a gente almoçou, deu uma cestada de boa. E agora a gente decidiu que vai trocar a roupa, vai colocar um vestido, vai tentar colocar um vestido na realidade, né? Eu tô adorando essa barriga, é sério. Mas agora, falando muito sério, é muito ruim de fazer isso aqui, ó. Imagina com o barrigão. Tipo assim, por isso que grávida fica aqui, ó. Porque realmente é complicado. Eu peguei um... Faltou até o ar. É um longuinho. Ah, é bem gravidinha. Tem confortável, é bem soltinho. Gente, não dá. Meu Deus. Olha isso. Não entra de jeito nenhum. Ou tem que inovar o guarda-roupa inteiro, né? Comprar muita roupa de gravação. É, só comprar que nem esse aqui que eu falei, que é larguinho assim, que dá pra usar até depois, né? Esse aqui também era larguinho. Era, né? Só que eu acho que não pra gêmeos, né? É. Gêmeos tem que renovar o guarda-roupa. Agora ficou uma barriga muito orgânica, eu achei. Olha, o meu ficou legal, tá? O tempo ficou bem... Nossa, o Davi ficou muito bom. Olha isso. Acho que eu fiz o preto. Nossa, o meu ficou ótimo. Olha isso. Enfim, ó. Lá as grávidas, lindas e também maravilhosas. Oi, gente. Mas vamos no outro espelho pra fazer pose pro print. Tô realizando o meu sonho. Pose pro print. Pra gente lembrar depois da primeira gravidez. Ai, adorei, amiga. Adorei. Ela achei de... Eu gosto dessa... Dessa... Dessa lombar que a gente criou aqui. É. Ótimo. Gostei. Mas adorei. Gostei. A gente olhou de frente. Não, de frente não fica muito bom. E a Marga só que é vermelho. Está com o seu álbum lá. É terrível. Enfim, é isso. A gente vai dar uma tagarelada aqui, né? Contar as fofocas de grávida. A gente vai fazer um dia, gente. Da vida de grávida. Exato. Hoje a gente tem muito o que fazer, né? Exato. Então a gente vai ficar de boinha. E é isso. Então, gente... Eu vou sentar aqui na cama. A gente deu uma cansada. Fizemos um skincare. As duas bem lindas e maravilhosas. Porque essas grávidas, elas cuidam das suas peles. Nós tiramos cremezinhos. Os cremezinhos. Neném. E agora, gente, a gente vai dormir, né? No final deste dia. Só que eu estava falando para a Vi que eu acho que não deve ser muito fácil. Porque... Eita, pega! Isso é uma coisa que deve ser complicado também, né? Mas é que eu gosto muito de dormir de bruxo. Você jura? Ai... Nossa, eu não. Eu durmo de lado, mas mesmo... Nossa, eu adoro dormir de bruxo. Nossa, de lado é bom também. Olha. Então, ó. De ladinho é bom que segura, né? Tipo assim, tu não consegue virar de bruxo. É. Segura aqui. Não dá. É igual quando eu fui silicone. Eu queria muito dormir de bruxo, não podia. É, então... Entrada é uma situação com a outra, óbvio. Mas, tipo... É uma coisa que também... Tem que dormir de frente, de lado, né? E eu acho que eu acostumei tanto o dia inteiro com a gente que eu tô achando que eu tô grávida. Né? Realmente, eu vou confessar que dá uma acostumada. Acho que vai sentir... Eu acho que é porque tá apertando mesmo, assim, a barriga, né? Eu acho que quando a gente tirar a barriga, realmente vai fazer falta. Porque eu passei o dia inteiro assim, ó. Apoiando minha mão na barriga. E eu passei assim, com a mão nas costas, assim, ó. Ai. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag grávida, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Obrigada, amiga. Eu amei, gente. Beijo, beijo, beijo. Um teste, né? Um teste pra vocês. Adorei o teste. Achei ótimo.